Olha só o que aconteceu. O frio pode ter causado um acidente grave na cidade de Espera Feliz. Uma pessoa foi atropelada por um ônibus na região central. Um morador registrou o fato pela câmera do celular. Desesperado, o motorista do coletivo desceu para socorrer a vítima. Populares também ajudaram o homem de 25 anos. Ele reclamava de dores no joelho e tinha um corte profundo na perna e possível ruptura de nervos. Durante o atendimento, ele não soube explicar como foi parar no meio da rua e que estava com muito frio. Frequentemente, a cidade de Espera Feliz, na região da Zona da Mata Mineira, tem registrado quedas na temperatura com variações climáticas na casa dos 8 graus pela manhã. O que costuma formar um nevoeiro ou também a acerração.